Seis, long, jota, quatro, sete, oito, sete, feia, zero, manchete, boa tarde, manchete, manchete, net, feia, zero, rádio de verdade é aqui, boa tarde. Na tarde total, vem aí, confronto manchete, manchete, a partir de agora, na rádio de verdade, ninguém fica em cima do muro, ou você é a favor, ou você é contra, ninguém fica calado, confronto manchete, confronto manchete. Apresentação Boa tarde, boa tarde, meus amigos, ouvintes, queridíssimos, da rádio manchete, sete, meia, zero, AM, a rádio de verdade. Hoje, com muita gripe, mas aqui presente, estamos iniciando o confronto manchete, que vai tratar de alguns aspectos da educação, acho que esse garoto é maluco, esse Tiago que você botou aí. O Brinquinho, coitadinho, ele foi, ele é adepto de Onan, então ele foi praticar o onanismo no seu vizinho e quebrou o braço, coitadinho, então ele não pode operar a máquina. E ele colocou um louco aí no lugar dele. O cara abusa das vinhetas, o que no nosso programa Confronto Manchete não é de bom ao vitre, porque esse programa é um programa sério, que não admite brincadeiras. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme Galvão Lopes, ele que é graduado em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também é professor, vai nos ajudar a destrinchar as questões da educação no Brasil. Ô meu amigo, meu querido Guilherme, eu pergunto a você, antes de mais nada, quero te saudar a sua presença aqui e colocar à sua disposição o microfone da Manchete 760 AM, a rádio de verdade do programa Confronto Manchete. Mas quero saber de você, se vale a pena o aluno se preparar para chutar respostas nas provas do Enem? E aliás, tem vídeos aí na internet que estão mostrando ao aluno como é que ele pode se dar bem, através do chute na canela, dos quesitos que aparecem nas provas do Enem. Tudo bem contigo, amigo? Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Eu vejo que esses vídeos que estão se proliferando pela internet, ensinando a chutar no Enem, isso aí é reflexo de duas coisas. Primeiro, da qualidade da nossa educação. O que é ensinado nos cursos? Nos cursinhos preparatórios, nos pré-vestibulares. Você não é ensinado a pensar, você é ensinado a chutar, a tentar se sair da melhor maneira possível. Chutando a opção politicamente correta, ou você chutando a opção menos absurda. E, por outro lado, isso também é reflexo do que o Enem é uma prova muito grande, é uma prova muito complexa. E o Enem, muitas vezes, o que é exigido do aluno, quando ele chega ao Enem, um aluno de escola pública, que estudou no município, ou estudou no estado, ele, muitas vezes, também não tem base para fazer uma prova do tamanho, da complexidade do Enem. São dois dias de prova, são mais de 100 questões, tem redação, e, muitas vezes, esse aluno não é preparado ao longo de 10, 12, 15 anos de educação, contando que ele tem ali a pré-escola, a educação em casa. Então, ele se prepara ali, pelo menos, durante 10, 12 anos para poder fazer uma prova dessa. Só que, muitas vezes, esse nível exigido do Enem não condiz com a educação que ele recebeu no ensino básico. Então, a gente vê isso aí, macete, você... A gente teve, há alguns anos atrás, a questão da redação, que as pessoas colocaram, hino do Palmeiras, receita de miojo, e, pior, receberam pontuação nisso. Que, no pré-vestibular, os alunos, eles são... é repassado a eles, que eles têm que escrever qualquer coisa no Enem. Desde que não contenha erro de português, nem erro de concordância, ele vai receber uma pontuação mínima por isso, e é o que importa para muitos deles, infelizmente. O... Guilherme, você acredita que alunos que não conseguem aprender nem dentro da sala de aula ainda teriam condições de aprender à distância com aulas semipresenciais ou não presenciais? Que história é essa agora por aqui, hein, meu amigo? Pois é, Ronaldo. Eu já fui instrutor de um curso, era uma franquia, e custava muito mais barato do que colocar um professor. Professor, essa ideia de colocar a aula à distância para o ensino básico, né? Aí eu coloco ensino básico fundamental e médio para o ouvinte que não está habituado ao antigo primeiro e segundo grau, custa muito mais barato do que ter um professor na sala de aula. Eu colocar um instrutor, eu colocar um graduando, colocar o licenciando para dar aula, e você barateia o custo. Barateia o custo, mas também barateia o ensino, né? Com certeza. Porque o cara não aprende coisa a nenhuma à distância. Já não aprende dentro da sala de aula? Fica lá tirando meleca, jogando bolinha no outro, jogando, tirando pó de giz do apagador para poder jogar no vizinho. Colocando no ventilador. Então, meu irmão, isso aí é conversa fiada. Da onde que vem essa prática, hein? Será que nos Estados Unidos eles também aprendem nas universidades ou nas salas de aula da high school, do ensino médio, através de não presença nas salas de aula? Diz pra mim. Pois é. A grande questão no ensino à distância, como você bem falou, é a qualidade do ensino. Eles acham que colocar aula pela internet, colocar aula à distância, semipresencial... Mas quem são eles? Eles quem, cara pálida? É, você vê que quem aplica isso são grandes empresários, são grandes redes de ensino, né? E isso está sendo levado para o ensino público. Infelizmente, sendo levado para o ensino público, copiado de modelos da Europa, de modelos dos Estados Unidos, onde a educação semipresencial, ela é complementar. Ela não substitui o professor em sala de aula. Ela é algo que complementa a sala de aula, o conteúdo que é passado na sala de aula. Infelizmente, né, eu já dei aula em cursos particulares e conheço bem isso, com o intuito de simplesmente baratear o ensino. Eles não estão, muitos deles não estão interessados, infelizmente, na qualidade do ensino. Eles estão interessados em obter mais lucro com aquilo, porque a gente sabe que a educação é tratada como mercadoria. Ô, Guilherme, é verdade que no Brasil as universidades estão sendo vendidas para empresas estrangeiras, especialmente italianas, é verdade isso? Estão sendo, estão sendo vendidas. A gente tem visto aí, tem faculdades que estão passando por uma crise imensa. Eu tenho muitos colegas que estudam e algumas dessas universidades particulares que estão em greve, vivem, entram e saem de greve. Os técnicos não recebem, os funcionários não recebem, os professores não recebem, os donos dos imóveis não recebem pelo aluguel. Eles não estão pagando IPTU pela, IPTU para a Prefeitura, né? Então, os impostos não estão sendo recolhidos e, infelizmente, estão lucrando com isso. Estão lucrando com a desgraça alheia. Olha só, eu tenho dois ouvintes aqui na linha, eu vou conversar com eles, vamos ver o que eles pensam das aulas sem a presença do aluno na escola. Ô, Rogério Salles, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, Ronaldo. O que você acha disso, meu filho? Bom, Ronaldo, eu estou dizendo que o estudo público, ele tem andado muito fraco. Você vê que a qualidade de meninos que têm cantado na música na rádio, eles têm cantado funk, você vê a qualidade da letra que vocês falam. Muito erro, muitas coisas que a professora acha que não está precisando dos alunos. Os seus diálogos deles, na porta do PUDES, dá para ver que a qualidade não está muito boa. Por quê? A classe dos professores são muito mal informados também. Quer dizer, se eles ganham mal para se aplicarem com estudo, computador, curso, não só tem nossas condições, o que eles vão passar para o aluno? Não é verdade? Quando se tinha o Brizolão, e quando foi feito, muita gente criticou. Ah, porque estão dando prioridade a alguns. Mas por que aqueles alguns que se reclamaram não se investiram da mesma maneira de pedir o colégio para ser integral e se aplicarem com os professores de Brizolão? Aí acabou o blocado de guerra política, os alunos ficaram pior, ficaram num horário reduzido. Eles estão a partir da tarde, Ronaldo, o que tem acontecido no colégio público, que o meu filho é de colégio público, eles vão de manhã para tomar café e depois saem fora e voltam quase no meio-dia para pegar o almoço. É isso que eles estão querendo. E eu estou vendo que os professores estão deixando isso acontecer. Mas deixa acontecer, você vê, eles estão com o perfume importado, perfume cheirosinho, falando errado, se vestindo até sujinho, mas o perfume é caro, porque os pais estão investindo em outras coisas e não em uma parte para os seus filhos. Então o que acontece? Fica à mercê do colégio. E nós, pais, agora nós, não investimos em nossos filhos como deixando a par da tarde, eles ficarem jogando bola, soltando cafifa, andando de bicicleta, cantando funk. Tudo que você vê no colégio público, os garotos com o celular melhor do que o meu que trabalham, de trabalhar, quer dizer, eu vou só aposentado. O celular caríssimo. Quem que dá esse celular a ser aposentado? Não, os pais. Aí os pais não investem nos filhos, chamando a um professor particular, para poder dar um curso de melhoramento para eles. Então eu estou vendo que os pais estão descendo relaxados, os garotos estão indo para o trato, porque os pais descem à vontade, não se investem no estudo, não exigem dos filhos no seu colégio, e os professores não falam muito porque têm medo. Por causa do que, mais uma vez eu falo, o famigerado para mim, maldito estatuto do menor. Tá bom, meu irmão. O que eu coloco é de ponta a ponta. Tá bom, meu irmão. Valeu, querido. Muito obrigado pela tua participação aqui no Confronto Machete. Eu já volto com o Guilherme Galvão Lopes, mas antes eu vou conversar com o Maurício Pires da Luz, ele que é lá de São João do Miriti. Fala, Maurício, você acha que os alunos podem aprender bem, fora da sala de aula, apenas com cursos por correspondência? Hein, meu amigo? Não, não. Saudações ao Vineca. Pior do que isso é aprovação automática. Você sabe se acabou ou ainda continua? Vamos perguntar ao Guilherme. Acabou sim com o Eduardo Paes. Mas vamos ver o que o Guilherme tem a dizer. É, mas o Eduardo Paes é filhote do Sérgio Amaya. Ele acabou com o problema do papai. Não, eu não sei. O Eduardo Paes é um excelente prefeito do Rio de Janeiro. Provavelmente você não gosta dele. É, melhor ouvir isso que é ser surdo. É, mas é a minha crença. Eu estou vendo a cidade. Não tem nada a ver com o cara, mas tá bom. Essa é a minha opinião. Mas qual é a sua opinião? Olha aqui, você fez uma pergunta. Eu só queria que o Guilherme te respondesse. Não, pode me responder. E aí você continua logo em seguida. Um minutinho só. A aprovação no município do Rio, a aprovação automática não existe mais. A aprovação automática. Isso aconteceu na década de 90, quando a cidade do Rio de Janeiro contraiu diversos empréstimos em organismos internacionais e que alguns dos objetivos a serem alcançados era o aumento da aprovação, a diminuição do analfabetismo. Perdão, perdão. A diminuição do analfabetismo. E aí, em reboque disso, veio a aprovação automática, né? Que são meios de você conseguir maquiar esse problema da educação pública não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil. A gente fala, às vezes, as pessoas se espantam. A aprovação automática não aconteceu só no Rio de Janeiro. Em diversos estados, em diversos municípios do Brasil, existiu e ainda existe o fantasma da aprovação automática. Que a aprovação automática, infelizmente, tira a autonomia dos professores. O professor não tem mais autonomia para reprovar ou aprovar o aluno. Se, por acaso, aquele aluno não tiver nota suficiente para passar de série e, no conselho de classe, dizer o contrário, contradizer aquele professor, aquele aluno pode ser aprovado. Então, muito do que acontece hoje, infelizmente, na educação pública no Brasil, é culpa da falta de autoridade. O professor não tem mais autoridade. Se o professor exercer a autoridade que ele tem em sala de aula, pode criar sérios problemas com o conselho tutelar, com o estatuto da criança e do adolescente. Então, é um processo muito complicado. A gente dizer apenas que o professor não exerce mais autoridade, não deixam, muitas vezes, o professor ter autonomia em sala de aula para exercer autoridade. Na verdade, claro, ele passar o conteúdo que ele tem ali para os seus alunos, dentro ali de uma matriz curricular, enfim. Então, é realmente muito complicado. Tem várias coisas, várias questões relacionadas à aprovação automática. Não é uma coisa tão simples assim de ser dita ou de ser resolvida. Bom, eu quero interromper um pouquinho esse nosso assunto para fazer uma homenagem póstuma a um grande atleta que jogou uma única partida na Copa de 58 e foi considerado o melhor lateral direito do mundo. Naquela partida, ele anulou o que era chamado de Deus Louro dos Estádios, o Skoglund, da Suécia. Eu estou me referindo a Djalma Santos, que perdeu a vida ontem, aos 84 anos de idade, num hospital em Uberaba, onde ele sofria, estava internado, sofrendo de pneumonia aguda. Quero deixar aqui o meu maior carinho a esse meu maior ídolo da defesa brasileira em todos os tempos, Djalma Santos. Na Copa de 58, eu tinha 9 anos e meio de idade e eu pude torcer pelo Djalma Santos e a partir dali acompanhei a carreira desse sujeito espetacular, maravilhoso, que jogou futebol profissional por 22 anos na sua história. Então, que papai do céu receba o Djalma Santos para ele jogar como titular aí na equipe do céu. Djalma Santos, um beijo no teu coração, que ele ainda vai bater lá no além e um beijo para a sua família e nossos sentimentos. Vamos em frente. Ô Maurício Pires da Luz, você pode falar o que você quiser agora. Vamos lá. Caiu a ligação. Vamos em frente. Ô meu queridíssimo Guilherme Lopes Galvão. São 12... Ah, perdão. Guilherme Galvão Lopes. Nós vamos aos nossos comerciais, porque são 12 horas e 25 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo. Horóscopo do mestre Rosenthal. O repórter é o show. As piadinhas do Francinha. Rádio Saúde. A oração do pai. A lembrança do amigo Luiz de França. E muito mais. Show do Luiz de França. Com o apuro das montanhas no seu rádio. De segunda a sexta. De três às cinco da tarde. É simpatia, é otimismo. Ei, França, ei. Luiz de França, ei. O pescador de emoções. Três coisas que não podem faltar no Rio. A roda de samba. A roda de amigos. Fala, Alvinho. Ô, Bernardo. Oi, cara. Oi, o cara aí. E o motorista da rodada. Ah, ontem fui eu. Ih, meu carro quebrou. É, vem do cabeção, né, cabeção? É comigo mesmo, pode deixar. Hoje sou eu. Ô, a cabeção. Aê, vamos lá. Bebida não combina com direção. Nunca dirija depois de beber. Operação Lei Seca. Salvando milhares de vidas. Governo do Rio de Janeiro. Somando força. Quarta-feira Alvinegra, na rádio de verdade. Manchete. O glorioso da estrela solitária vai até Florianópolis para fazer bonito na Copa do Brasil. Direto do estádio Orlando Scarpelli, às 21h50. A bola vai rolar para Figueirense e Botafogo. A Manchete vai junto. Figueirense e Botafogo. Onde tem bola rolando, tem o microfone 760. Manchete. Manchete. Eu fiquei apaixonada por futebol. Ou você é a favor, ou você é contra. Confronto Manchete. Ronaldo Donaski. Muito bem, nós temos na linha a Luzia. Ela que é de Coelho Neto e adora falar um palavrão. Fala, Luzia. Ronaldo, meu querido. Fala, querido. Um abraço de Zé Marinho, Luzia. Tá certo, obrigado, meu amor. Pra você e pro querido que tá aí. Tá, obrigado. É, meu filho querido. Agora observe bem dois pontos. O mundo tem que ir para a frente, não pode ir pra trás. Por que vocês não aceitam o que é bom? Se o nosso querido Brizola, Darcy Ribeiro, fizeram Brizolão, era lugar para instruir, não é para educar. Então, minha gente, se chegou ao ponto que chegou aí, por que acabaram com Brizolões que Brizola fez? Porque o Brizola fez assim. Criança é pra estar dentro da escola. Aprender, estudar, ler, escrever. Não é pra aprender educação, não, irmão. Educação é aprender em casa. Aprender a ser uma atleta, ter alguma coisa de bom. Se divertir com os amiguinhos. Então, vocês tiraram tudo isso. Vocês que eu tô falando, não vocês tiraram o governo do menino, não. Do Eduardo faz. Mas, pombas, dá valor ao que era antigo. Bota Brizolão pras crianças ficarem na escola, não ficarem na mão das que não têm o que fazer. As crianças ficam soltas. Como diz o nosso querido Rogério, a mãe não pode educar o filho. A professora não pode brigar com o garoto, porque o garoto se irmá dá um tapa na cara dela. E ela não pode falar nada. Isso é educação, isso é instrução, meu irmão. Educação tem que aprender com o pai e a mãe em casa, não é na escola. Tá bom, Luzia. Um beijo pra você. Fica com Deus, minha querida. Tchau, meu amor. Vamos falar de novo com o Maurício Pires da Luz. Mas, antes disso, o nosso queridíssimo Guilherme vai responder a Luzia. Vamos lá, Guilherme. Luzia, a sua colocação é excelente em relação ao modelo dos CIEPs. Durante os dois governos do saudoso Leonel Brizola, foram 500 CIEPs construídos, cada um deles oferecendo mil vagas esperadas pelo Estado. Então, eram 500 mil vagas. Infelizmente, o projeto, ao longo dos anos, foi se desfazendo. Alguns componentes foram se perdendo. Mas, cabe ressaltar que o prefeito Eduardo Paes assumiu um compromisso, até o fim do mandato dele, de colocar todas as escolas municipais em tempo integral. Ou seja, é um retorno gradativo que nós temos ao modelo que nós tínhamos nos CIEPs, dos saudosos Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Eu também vejo que a proposta do Ginásio Carioca, que também foi implantada agora pelo prefeito Eduardo Paes, que já existia em alguns lugares anteriormente, mas foi aperfeiçoada, também é uma tentativa nesse sentido. Você tem o Ginásio Carioca da Música, o Ginásio Carioca do Samba, das Artes. Então, realmente, é uma mudança de visão em relação à maneira, o trato com a educação pública no Rio de Janeiro. Claro que a gente ainda está muito aquém do que nós deveríamos estar, mas já é um primeiro passo para que a gente possa avançar na educação, para que a gente possa avançar nos indicadores nacionais, que o Rio de Janeiro, infelizmente, há alguns anos atrás, o Rio de Janeiro perdeu muito no quesito educação. Então, é uma tentativa nesse sentido, de realmente colocar o Rio de Janeiro de volta nesse caminho da educação pública, gratuita e de qualidade. E aí você, Maurício Pires da Luz, voltando ao nosso convívio. Diga lá. Eu vou te dar a primeira resposta do rapaz aí, do... sobre a promoção ao Tomás. Então, o rapaz se chama Guilherme Galvão Lopes. Isso, Guilherme Galvão. E agora também aprova tudo o que essa moça aí falou, mas se o Eduardo Paz está de acordo aí com o negócio do Brizolão, o Brizolão, se continuasse com o programa de poder, que o Brizolão começou, não estava cheio de cracudo aí na rua, antigamente era cheiro a cola e agora é cracudo. Não tinha essa pessoa de jovem aí na rua, assaltando os outros, porque por causa disso, acabaram com o Brizolão, e agora o Eduardo Paz disse que vai continuar, certo? Mas o Cabral não quer nem ouvir falar em Brizolão. Então vai ter que fazer a cabeça do Jorge Cabral, né? Porque aí não vai ter que ter acordo, porque o Cabral não quer nem ouvir falar em Brizolão. Tá bom, querido. E é isso que eu tenho que falar, tá bom, Ronaldo? Valeu, querido, um abraço. Nós estamos preparados para domingo, né? Olha, 3x0 Flamengo, tá bom para você? É, quero ver. É isso aí. Fica com Deus, querido. Um abraço. O Guilherme Galvão Lopes, além dessa questão do Enem, e também da questão do estudo à distância, você já ouviu falar que mais de 40% das verbas destinadas à educação, ou melhor, quase 80% aparentemente, vão para o ralo? Sim, já ouvi falar, já ouvi e vi isso acontecer. Infelizmente. Então fala um pouco sobre isso. A grande questão, a gente falou aqui, todos esses assuntos, eles se interligam. A qualidade do ensino, o fato de você ter que buscar alguma coisa para você chutar no Enem, o macete para você poder chutar no Enem, essa questão da educação semipresencial, isso tudo aí passa pelo desperdício do dinheiro público. O que vai acontecer com o Brasil daqui a 50 anos? O que vai ser da mão de obra brasileira? O que vai acontecer com os médicos, com os engenheiros, com os advogados, que vão se formar na próxima década? Esses caras vão dar conta do recado com esse tipo de conduta que nós estamos vendo aqui, meu amigo? Eu, infelizmente, da maneira que caminha, eu acredito que não. Nós presenciamos aí constantemente, vemos matérias na internet, na grande mídia, de vários cérebros pensantes do Brasil, físicos, engenheiros, programadores, que têm que sair do Brasil porque o país, infelizmente, não oferece recursos, não investe em tecnologia, tem investido muito pouco em tecnologia, em inovação, e esses cérebros, eles estão saindo para Singapura, para a Índia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, que são lugares onde os investimentos em tecnologia, inovação, ciência, pesquisa, são investimentos muito maiores. Aqui no Brasil, a gente criou, infelizmente, essa ideia de que você comprar computador é investir em tecnologia. Eu vejo que isso é uma ideia equivocada, de que você comprando computador, colocando professor em celular de aula, você vai conseguir resolver todos os problemas de educação. Eu estagiei aqui na minha licenciatura pela UERD, numa escola do Estado, e essa escola oferecia diversos recursos. Tinha antena parabólica lá, para sintonizar na TV escola, tinha data show, computadores, DVDs, uma série de recursos, multimídia, e eu perguntei para a direção da escola, o que era feito com esse material? E a resposta da direção foi que, infelizmente, pouquíssimos professores usavam aquele material. Então, o material investido, DVDs, CDs, televisores, laboratórios de informática que tinham um uso quase que nulo, que a gente também acha que você só precisa usar um computador numa aula de informática. Não, numa aula de história você pode usar um computador, você pode, numa aula de matemática, você tem vários softwares que são desenvolvidos para facilitar o aprendizado dos alunos. Então, a gente tem essa ideia, infelizmente. muito dinheiro é jogado no ralo com isso, são comprados computadores, máquinas obsoletas, né, e claro, a gente tem a má gerência, a má gerência dos recursos da merenda escolar, a má gerência dos recursos em infraestrutura, né, infelizmente, a gente vê que o dinheiro vai para o ralo. Escolas são construídas, ficam os prédios abandonados, aguardando um repasse de verba de algum lugar, aguardando, sei lá, que a árvore de dinheiro deu dinheiro para poder sair, o recurso para investir na escola, e enquanto isso, está o aluno na rua, aprendendo o que não presta, está o aluno na escola, ocioso, que também na escola, ociosamente o aluno também, infelizmente, aprende o que não presta, então, não são apenas recursos financeiros que são perdidos, mas também são recursos humanos que são desperdiçados. O caminho que o dinheiro faz, os recursos fazem, de Brasília até uma cidade do interior, no meio do caminho, muito dinheiro se perde, não há racionalidade na aplicação desses recursos. Então, apenas colocar computador em sala de aula, apenas ter uma sala de aula bonita, não quer dizer que investimentos estão sendo feitos no lugar onde precisa, a gente precisa de professores recebendo bem, com boas condições de trabalho, com boa estrutura, com autonomia, para poder desenvolver o conteúdo, não só em sala de aula. Ronaldo, você não imagina a dificuldade de um professor em conseguir tirar um aluno de uma sala de aula, pegar um ônibus lá da Baixa da Fluminense, trazer os alunos para o centro do Rio para poder fazer uma visita no museu, numa exposição, num teatro. É uma dificuldade imensa, você tem que recorrer ao vereador tal, ao político tal, ao deputado tal, para você conseguir um ônibus ou um micro-ônibus. Então você pega um monte de criança, você lota um ônibus, você vende trem, anda pelo centro do Rio. Eu conheço professores que traziam os alunos para o centro do Rio para a atividade extracurricular e tiravam a alimentação dos alunos do próprio bolso. Entende? Então é muito difícil. Infelizmente, na Baixa da Fluminense, na Zona Oeste, a gente não tem aparelhos culturais para dar conta disso. Onde 30%, já falei isso, inclusive aqui anteriormente, onde 30% da população mora da cidade do Rio, são concentrados 70% dos aparelhos culturais e vice-versa. Onde a maioria da população mora não há absolutamente nada. Guilherme, eu tenho na linha o Moisés, ele que é lá de Maricá, e eu vou dizer a ele que foi bom que ele tenha ligado, porque eu já vou adiantando o placar do Flamengo e Botafogo, é 3x0 Flamengo, tá bom, Moisés? Ah, tudo bem, estou acreditando da restrição. Olha aqui, você pode repetir que eu não estou ouvindo nada que você está falando. Olha só, estou aqui deitado na minha rede, estou te ouvindo, claro. Só que é o seguinte, você falou 3x0, eu tenho que responder, eu tenho que participar do programa, eu vou orgulhar, é até que está o frio do cacete que está em Poço, porque eu nunca vi tanto frio. e por... Mas você está... Tem que me aquecer, tem que falar, tem que confrontar o Ronaldo. você está na praia, ô Moisés? É? Você está na praia? Eu moro a 200 metros da praia. Ah, então, é por isso que você está com frio. Bota fogo para aquecer. O tema é muito bom, mas é muito... Tem muito... A educação, principalmente aqui do Brasil, se atender a educação, é uma situação bastante delicada. Eu acho que é o seguinte, se o prefeito Eduardo disse que ia botar as escolas em tempo do mundo, em tempo integral, eu acho que até agora, não sei qual é o mandato que ele vai fazer isso. Então, já fez em algum colégio? Hein? Já fez em algum colégio isso? Tudo é o... O que é o mundo quer? Eu vou dizer assim, né? Perdão, é gradativo. Isso está sendo feito de forma gradativa e o compromisso que ele assumiu, né, foi de até o fim do mandato, desse mandato dele, que todas as escolas municipais, elas funcionassem em horário integral. Foi um compromisso que ele assumiu e diversas escolas foram colocadas num turno integral. Vamos torcer para que até o fim do mandato, isso realmente aconteça. O que é que você vai dizer que botar o Ciate para funcionar? Tem que falar de Ciate, que coisa realmente... A pessoa me isolou, o Ciate com o colo, tem que ir com o colo integral, isso é a melhor coisa para o Brasil, a melhor educação. Para agradecer, eu soube fruto. Está certo. Valeu, querido. Boa tarde, obrigado. Grande abraço para você. Boa tarde. Até domingo. Até domingo e segunda-feira nós vamos estar juntos aqui falando de futebol. São 12 horas, 40 minutos e 30 segundos na cidade do Rio de Janeiro. você fica com os nossos comerciais e já já voltamos com esse papo interessante e esclarecedor com o Guilherme Galvão Lopes. Manchete Manchete Ligou É Show A rádio que o Rio escolheu cada vez mais perto de você No rádio No celular Na internet A família cada vez mais forte e mais unida Manchete Manchete Ligou É Show Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz Ouro Nobre 5 quilos 9,85 Açúcar Guarani 1,76 Óleo de soja leve 2,89 Queijo Moçarela Quilo 3,99 Filha de frango Ceará Bandeja Quilo 7,98 Ovos tipo A Branco Dúzia 2,89 Faça suas compras e concorra um carro zerinho zerinho toda semana E visite o Guanabara São Gonçalo Vai lá Daqui a pouco na rádio de verdade A simpatia e a alegria do show do Mário Esteves Mário Esteves está no ar Manchete Ou você é a favor ou você é contra Confronto Manchete Comunicando Muito bem minha gente Pra quem quer Quem liga pra cá e quer saber sobre o nosso programa de televisão Ele se chama Menorá na TV e vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas da noite em programa inédito pelo canal 14 da NET e todos os dias em 2 ou 3 horários ele se repete Basta você entrar no site da Menorá Menorá NET .com.br e você vai ter todas essas informações Menorá NET .com.br O Guilherme Galvão Lopes Onde é que nós vamos parar meu amigo? Esse Brasil está caminhando para o cada falso Essa grandiosidade dos tais BRICS Brasil, Rússia, Índia e China veio pra ficar Você acredita que o Brasil vai conseguir dominar a inflação? Você acredita que a Dilma está perdida? Você acredita que o Brasil vai romper essa barreira do desenvolvimento e vai se transformar num país de qualidade de vida excepcional? Ou nós ainda vamos ficar nos deparando com tanta bagunça tanta violência urbana tanta fome tanta ignorância e tanto analfabetismo? Calma aí, Ronaldo uma coisa de cada vez Em relação ao quadro a situação que o país está a gente viu aí no mês passado a população indo para a rua as pessoas se manifestando só que infelizmente não havia um foco nessas manifestações era o chamado alguns rotularam de individualismo coletivo não havia uma bandeira unificada nessas manifestações E aí o Congresso responde a maneira dele com a reforma política que ainda não foi votada algumas propostas foram colocadas e eu vejo que a população ela precisa estar constantemente na rua ela precisa participar da vida política ela precisa participar da vida partidária da vida comunitária das grandes decisões Você não é a favor de quebrar a loja dos outros quebrar banco de forma alguma roubar o patrimônio alheio de forma alguma quebrar sinal de trânsito você não é a favor disso não, né? Inclusive eu fiquei muito triste quando eu soube que eu como historiador soube que atacaram pedra aqui na antiga Sé aqui na rua Primeiro de Março fiquei muito triste de saber disso infelizmente esse tipo de coisa acontece tem muita gente infiltrada no meio realmente a multidão muita gente é difícil de você controlar ainda mais nessas manifestações onde nós não tivemos uma liderança nós não tivemos um cabeça nessas manifestações então é muito difícil de controlar em relação a crise já há algum tempo atrás eu falava que essa crise comentava com alguns amigos meus que essa crise era cedo ou tarde a chegar no país e ela chegou e eu vejo que o país só vai sair dessa crise quando é uma receita simples de orçamento familiar você não pode gastar mais do que você ganha se você gastar mais do que você ganha você entra no cheque da crise econômica da crise econômica de volta você não pode gastar mais do que você ganha senão você entra no cheque especial entra no LIS pega dinheiro com a giota e aí você acaba se enrolando a gente teve o corte do orçamento de vários programas aí do governo só que eu não vi nada em relação ao corte de salário dos nossos parlamentares o corte de salário dos ministros o corte de salário da própria presidente da república mas os aposentados tiveram sua capacidade financeira reduzida cortaram a grana dos aposentados tiveram a capacidade reduzida e isso aí a gente vê na proliferação de bancos oferecendo empréstimos consignados para aposentados para servidores ativos e inativos e aí eu lembro recordo do caso que foi emblemático que foi lá no Juazeiro do Norte no meu querido Ceará que foi a redução de salários dos professores o prefeito da cidade não contente em cortar a gratificação dos professores ele reduziu o salário dos professores só que no ano anterior os vereadores da cidade de Juazeiro do Norte eles já ajustaram o salário deles em cerca de 60% e queriam cortar o salário dos professores em torno de 25% então se a gente caminhar dessa maneira gastando mais do que a gente ganha em coisas que são supérfluas desnecessárias e a gente não fizer investimentos em infraestrutura é só a gente ligar a televisão e ver nos portos a fila de caminhões para chegar aos portos a gente ver aí os investimentos nos aeroportos os investimentos em transporte público que foi a grande grita dessas manifestações os investimentos em transporte público então enquanto a gente não tiver investimento suficiente nessas áreas para atender a demanda da população e claro para você gerar emprego para você fomentar a economia você fomentar novos setores da economia vai ser muito difícil o Brasil sair dessa situação eu tenho fé de que a gente não vai voltar aos tempos de inflação de quando eu era criança de comprar pão de comprar uma coisa muito barata hoje em dia com nota de 10 mil cruzeiros então eu acredito que a gente não vai voltar a esses patamares de inflação de anos 80 e 90 só que a gente tem que fazer o nosso dever de casa olha aqui você falou sobre as manifestações das ruas onde é que vai parar essa forma nova porque apesar de antiga ela vinha sendo deixada de lado no Brasil essa nova forma de protesto e de violência urbana que está se apossando do Brasil todo é isso inclusive repercutiu aí num decreto do governador muito criticado né de uma comissão para investigar crimes de vandalismo muitos juristas especialistas apontando esse decreto como inconstitucional com a violação de direitos fundamentais enfim para coibir os atos de vandalismo de violência nas manifestações eu vejo que isso pode tomar contornos complicados a gente viu agora a gente está vendo agora a visita do Papa e lá na Catedral de Aparecida do Norte foi encontrada uma bomba uma bomba de fabricação caseira no dia da visita do Papa aqui ao Palácio Guanabara vários manifestantes estavam lá e jogaram coquetés molotov na polícia militar claro que nas manifestações eu estive presente em algumas delas e a polícia militar realmente agiu com 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 desproporção né agiu primeiro não esperou uma agressão ela simplesmente agrediu primeiro ela foi a primeira a bater você está dizendo que o que aconteceu nas ruas aí com a depredação da Assembleia Legislativa os assaltos às lojas no Leblon as quebra-quebra de sinais de trânsito de bens públicos que estão aí nas ruas para servir ao cidadão e o ataque aos a propriedade privada aconteceram porque a polícia agiu antes da hora é isso? não não é que ela não é que ela tenha agido antes da hora né muita gente tem justificado dessa forma não 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 vejo nem como tanto o céu nem muita terra a gente sabe que a maneira de agir da polícia militar dos órgãos de segurança não colocando só a polícia militar mas os órgãos de segurança do estado em algumas manifestações não em todas foi realmente desproporcional inclusive nós tivemos aí jornalistas repórteres agredidos de forma gratuita claro que você não pode justificar um quebra-quebra no comércio quebra-quebra de prédios públicos ô Guilherme você sabe o que que eu estou eu vou dizer a você eu converso eu tenho vários filhos e eu converso com os meus filhos alguns deles envolvidos nas manifestações e eu digo pra um deles especialmente que é o mais presente nessa área que quem se manifesta de uma maneira pacífica não pode fechar os olhos pra quem está lá pra criar problema exato então o manifestante pacífico ele tem que entregar o vagabundo que está no meio dele como aconteceu então eu queria dizer a você que nós não podemos deixar barato o que está acontecendo hoje por aqui isso precisa ser resolvido porque eu estou imaginando o dia em que milícias vão ser formadas para enfrentar esses vagabundos se a polícia não dá conta a sociedade vai dar como é que vai ficar isso? praça de guerra vai virar zona? É, realmente essa é a formação de grupos em primeiro lugar eu quero dizer não quero justificar essa agressão apenas quero dizer que houve excessos por parte da polícia dos órgãos de segurança algumas manifestações mas isso não justifica você entrar num comércio alheio você quebrar um prédio público você quebrar uma igreja você depredar patrimônio até porque se a gente critica os gastos desnecessários do governo das autoridades a gente não tem porque quebrar sair por aí quebrando placa quebrando sinal de trânsito quebrando radar quebrando prédio público até porque vai ser mais um gasto desnecessário a sociedade eu vi em várias manifestações muitas pessoas realmente tomando ali tentando tomar as reis da situação pra domar esses grupos são grupos aí que se identificam como grupos anarcopunks né que fazem esse eu acho que tem que dar anarcopunk porrada nesses caras né e realmente isso não pode acontecer a gente não pode permitir que esses a gente não pode responder a violência com violência a gente não pode responder o excesso com o excesso a sociedade ela organizada ela consegue avançar ela consegue avanços a gente consegue um clima de diálogo um clima de debate só que aí nesse meio tem pessoas que se infiltram pra cometer atos de vandalismo pra cometer crimes e claro isso tem que partir dos próprios manifestantes coibir esse tipo de situação esse tipo de gente pessoas mascaradas pessoas uniformizadas com o intuito apenas de manchar e aonde que isso vai parar meu amigo? ora onde isso vai parar Ronaldo eu acho que nem quem nem quem comanda isso sabe onde isso vai parar mas quem é que comanda isso e qual é a sua ideia onde é que você acha que isso vai parar? se isso não parar agora a gente em breve vai começar a presenciar aí atos de de vandalismo até atos de não gosto de usar esse termo mas atos de terrorismo né se a gente não 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 tomar as rédeas dessa situação ou seja você acha que isso ainda pode recrudecer pode piorar pode piorar como eu falei anteriormente acharam as pessoas tem gente que está protestando contra a igreja protestando contra o papa e aí colocaram aliás como as meninas que mostraram os peitinhos contra o papa olha só eu vi e gostei eu quero mais protesto desse contra o papa todo mundo de peitinho de fora vamos lá minha gente bomba não é melhor é melhor da maneira do Ronaldo não da minha não da maneira dessas meninas eu só gostei só gostei eu vejo que isso realmente pode piorar pode piorar e a gente tem que estar atento a isso a gente tem que usar os meios legais que a gente tem para poder exigir melhorias a gente tem aí os canais de comunicação com os órgãos públicos estão abertos a gente tem tanta coisa a gente tem tudo 0800 internet a gente pode se mobilizar aí numa proposta de iniciativa popular a gente pode se mobilizar lá ligando provedoria do senado da alerje da câmara dos deputados do ministério público perturbar esses caras a gente pode fazer abaixo assinado a gente tem diversos meios de conseguir melhorias agora pela força pela violência você acredita que esses caras que estão quebrando querem melhorias ou querem piorias é eles não querem melhoria nenhuma é aquela história a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo é agora eu pergunto a você o que me espanta é que tem muita gente de milícia muita gente de van que está impedida de andar por aí muita gente que estava ligada ao tráfico que está de uma certa maneira inibido pelas UPPs que no final das contas pode estar sendo essa turma pode estar sendo recrutada para quebrar as coisas na rua não te parece isso não? parece mas eu não tenho não tenho informação não tenho base para te responder isso para te dizer isso agora é óbvio que como a gente viu lá na cidade de Deus saquearam lá a concessionária quebraram carros roubaram equipamentos de informática e a polícia militar e a polícia civil comprovaram que não eram manifestantes não eram pessoas que estavam nos protestos eram pessoas que estavam ali realmente para cometer atos criminosos houve acusação por parte do governador do uso político dessas manifestações pelos seus adversários mas realmente eu acho que não tem não procede totalmente não procede claro tem grupos políticos grupos partidários que estão aí tentando tomar essas manifestações mas eu não acredito que eles tenham esse poder todo de se infiltrar dessa maneira tentar tomar esses atos agora que existem pessoas que estão ali realmente para cometer crime para fazer besteira isso realmente tem o Guilherme são 12 horas e 57 minutos na cidade do Rio de Janeiro nós estamos chegando ao final do confronto manchete de hoje eu quero oferecer a você os microfones da manchete 760 AM a rádio de verdade para que você faça um apanhado geral de tudo que a gente conversou aqui faça suas considerações finais e se despeça dos nossos ouvintes tudo bem eu quero agradecer aqui os microfones da manchete quero agradecer ao Diego ao Ronaldo a todo mundo aqui que possibilitou esse debate aproveita e agradece também ao Miguel Nassi que mantém a rádio no ar agradeço ao Miguel Nassi e quero mandar um abraço aqui para o professor Oswaldo Monteal para o meu amigo Alex Vasconcelos também lá da UERJ e quero dizer que é através da mobilização através da conscientização que a gente vai conseguir melhoria na educação na saúde nos serviços públicos como um todo é através da mobilização da conscientização das boas ações em relação a isso que a gente vai conseguir melhorar a nossa qualidade de vida a gente não deve recorrer a atos de violência nem a atos anarquistas nem a atos fascistas porque são faces da mesma moeda a gente deve recorrer ao diálogo ao bom senso e à inteligência para a gente melhorar a nossa vida melhorar o nosso país quero agradecer a todos deixar aqui o meu blog guilhermegalvãolopes.blogspot.com quem quiser acessar tem alguns artigos algumas ideias minhas quem quiser acessar para ler será muito bem-vindo quem quiser enviar também alguma matéria será muito bem-vindo agradeço a todos minha querida e meu querido ouvintes do Confronto Manchete e da Manchete 760 AM a Rádio de Verdade um momentinho só eu vou continuar o que eu estou dizendo daqui a pouquinho porque o Guilherme se esqueceu alguma coisa se eu esquecer ela me bate quero mandar um beijo para minha noiva Isabelle só isso Isabelle 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 tem uma gatinha lourinha aqui sentada do lado do Guilherme segurando na mão dele eu não falei nada fica quieto pau nele quando ele chegar em casa minha filha muito bem vamos voltar meus queridos ouvintes eu quero dizer que a partir de amanhã até domingo ou seja quinta e sexta vocês vão ficar entregues a essa grande revelação da Rádio Nacional que se chama Dieguito Maradona ele nas horas vagas é fotógrafo ele está fotografando todas as viagens que o Papa faz pelo Brasil e também está fotografando as manifestações que ocorrem nos dias de protesto vocês vão ficar com ele aqui na rádio ele vai ocupar o meu lugar até segunda-feira quando estarei de volta eu vou me curar da minha gripe do meu resfriado e se Deus quiser com a vitória do Flamengo sobre o Botafogo eu estarei presente aqui na segunda-feira para discutir futebol com meus companheiros de mesa e também com você meu ouvinte meus ouvintes queridos um beijo no coração você fica a partir de agora com o Jornal Manchete 760 que vem aí na sedosa voz de Enio Paz e em seguida vem aí também a tarde total da Manchete a Rádio de Verdade sob o comando de Mário Esteves um beijo no coração porque são 13 horas e nós estamos saindo neste momento a Rádio de Verdade apresentou Bom Pronto Manchete No Rio de Janeiro Uma Hora E aí E aí Bom Pronto Manchete